Filha, um presente pra você. Contra a gripe, seu escudo é a vacinação. E aí? E aí? Pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, mulheres com até 45 dias pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 5 anos e doentes crônicos devem ir até um posto de vacinação de 4 a 22 de maio para se vacinarem contra a gripe. Não fique de fora. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. E aí?